Sem o seu amor, Jesus, o que será de mim? O que será de mim? O que será de mim? Sem o seu amor, Jesus, o que será de mim? O que será de mim? O que será de mim? Acabar, chico. Sem o seu amor, Jesus, o que será de mim? O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Muito obrigado a cada um de vocês. Obrigado aos músicos e aos técnicos. Até a próxima, se Deus quiser. Lembrando que o próximo show é sexta-feira no Teatro Grande. Que horas é? Que horas já? Eu venho vindo de uma querência distante. Sou um goiadeiro e pante que nasceu naquela cela. O meu cavalo corre mais que o pensamento. Ele vem no passo leito porque ninguém me espera. Amor vivido, você é frio de cabelo. Já esteve mudado em nossos olhos. O meu cavalo corre mais que o Senhor nos acompanhe. O meu cavalo corre mais que o Senhor nos acompanhe. O meu cavalo corre mais que o Senhor nos acompanhe.